Bom dia, meu nome é Roberto Mogami e eu vou discutir aspectos introdutórios sobre as pneumonias intersticiais idiopáticas. Essas pneumonias compõem um grupo heterogêneo de mais de 200 doenças que acometem um interstício pulmonar, isto é, aquele compartimento que compõe a trama do pulmão, um local que dá suporte à estrutura do pulmão. E essas doenças têm curso agudo ou crônico e graus variados de inflamação e fibrose. A abordagem diagnóstica hoje em dia é uma abordagem multidisciplinar que envolve aspectos clínicos, radiológicos e, quando necessários, aspectos também da patologia, da histopatologia. Em termos de modalidade de imagem, o principal método é a tomografia computadorizada, com certeza. No passado, quando a tomografia não era disponível, a radiografia simples de tórax, ela ajudava parcialmente a fazer o diagnóstico diferencial, mas, na maioria dos casos, os achados são inespecíficos. Então, a gente não pode prescindir da tomografia como um método auxiliar importante no diagnóstico e acompanhamento. Um pequeno grupo dessas pneumonias intersticiais não se encaixa em nenhuma das categorias definidas anteriormente pela sociedade americana e também europeia, e são definidas como pneumonias intersticiais idiopáticas inclassificáveis, mas é um grupo menor em relação às categorias principais. A última atualização da classificação das pneumonias intersticiais idiopáticas divide-as em quatro grandes grupos. O primeiro grupo, composto pelas formas fibrosantes crônicas. Aqui a gente tem dois representantes importantes dessas pneumonias, que são a fibrosis monarigiopática e a pneumonia intersticial não específica. Um segundo grupo de pneumonias relacionadas ao cigarro, em que o destaque vai para as bronquiolites respiratórias. E uma evolução dessas bronquiolites respiratórias, a pneumonia intersticial descamativa, que é uma forma mais grave de acometimento secundário ao cigarro. O terceiro grupo é formado pelas pneumonias agudas ou subagudas, em que o principal representante, com certeza, é a pneumonia em organização. E a pneumonia intersticial aguda é uma forma muito mais rara de comprometimento do pulmão. E o quarto grupo é formado pelas pneumonias intersticiais geopáticas raras, compostas pela fibrolastose pleuro-pulmonarigiopática, que entrou mais recentemente nessa classificação, e as pneumonias intersticiais linfocíticas. Começando pela fibrosis monarigiopática, talvez ela seja o principal representante, isoladamente, dessas pneumonias intersticiais idiopáticas. Ela é mais comum em pacientes do sexo masculino, acima de 50 anos e com histórias de tabagismo. Na patologia, o aspecto é conhecido como pneumonia intersticial usual. Ela tem um prognóstico ruim, com uma sobrevida de menos de 5 anos a partir do diagnóstico, uma doença que evolui muito rapidamente, com quadros de insuficiência respiratória. E os achados principais dessa fibrose pulmonarigiopática estão relacionados à fibrose. Na tomografia, a identificação de faviolamentos, de cistos de faviolamento, bronquiectasia de tração, em consequência da distorção da arquitetura do pulmão, e bronquiolectasias. E, característicamente, o comprometimento pulmonar ocorre de forma heterogênea, isto é, áreas afetadas, áreas preservadas, se intercalando no mesmo pulmão. Nesse esquema, a gente vê em A, o lóbulo pulmonar secundário, normal, com seu bronquíolo terminal no centro. Em B, um pulmão já afetado inicialmente pela fibrose pulmonarigiopática. Notem que a via aérea, ela ectasia, dilata, e você já tem a formação de alguns cistos no parênquima do lóbulo pulmonar, consequente à dilatação desses bronquíolos. E, numa fase mais adiantada, a gente nota redução de volume do lóbulo, a ectasia mais evidente das vias aéreas com tortuosidade, e o aspecto mais exuberante daqueles cistos de vias aéreas, como se encontra aqui nessa figura abaixo. Macroscopicamente, a gente vê esse aspecto irregular e heterogêneo na superfície do pulmão. Na radiografia simples de tórax, o que chama atenção? Aspectos inespecíficos de redução do volume do pulmão, essas opacidades reticulares nas bases, já que a doença, ela começa, ela tem o seu início mais intenso nas bases, e essa indefinição da trama broncovascular em virtude do acometimento do intertício. A TC, que é o método diagnóstico clássico, a gente vai ver essas opacidades reticulares, em consequência, dois espessamentos septais, presença de bronquiectasias, notem aqui, como essa, o bronco, ele não afila em direção à periferia, o que é anormal, então a gente tem uma bronquiectasia extração, em consequência da distorção da arquitetura do parênquima, e a presença desses cistos de favelamento, permeando as alterações do intertício pulmonar. Esse caso é um caso mais avançado, a doença já avançou para os lobos superiores, notem que ela tem um acometimento heterogêneo, com áreas mais preservadas e outras áreas completamente destruídas. Aqui a gente tem os cistos em camada, os cistos de favelamento, e aqui uma área de bronquiectasia de tração. A sociedade de Fleischner definiu alguns padrões de probabilidade do diagnóstico de fibrose monarigiopática pela tomografia, e os classicou em típico, provável, indeterminado e inconsistente. Isto é, é uma doença qualquer que não tem nada a ver com o aspecto clássico da fibrose monarigiopática, uma tuberculose, uma sarcoitose, uma pneumonia por hipersensibilidade, isso seria um inconsistente. Quando o paciente apresenta um padrão que é considerado, por exemplo, típico para a fibrose monarigiopática na TC, a gente pode dispensar a biópsia de pulmão para fazer o diagnóstico desse tipo de entidade. Hoje em dia, a gente pode depender somente da tomografia para fechar o diagnóstico nos casos em que o aspecto é muito sugestivo de fibrose monarigiopática. O outro grande componente desse grupo de pneumonia chibrosantes é a pneumonia interticial não específica. Ela é mais comum em mulheres, entre 40 e 50 anos. Em geral, ela tem uma evolução mais lenta, o que faz com que o prognóstico seja melhor do que o encontrado na fibrose monarigiopática. Você tem muito menos favelamento do que na fibrose monarigiopática. Então, aqueles cistos de vias aéreas, eles são inexistentes ou muito menos frequentes do que na FPI. É mais comum o achado de vidro fosco, sem tanta distorção da arquitetura do pulmão como na FPI. E o comprometimento subpleural também é menos comum do que na fibrose pulmonarigiopática. O aspecto na patologia da pneumonia interticial não específica, em que você tem o alargamento das vias aéreas em virtude da fibrose da parede dos alvéolos e o intertício tomado por células inflamatórias em consequência desse tipo de acometimento. Essa pneumonia interticial não específica, conhecida pelo acrônimo PINI, ela pode ter uma característica mais celular, uma característica mais fibrosante ou um aspecto mais misto, que mistura tanto essa forma celular e a forma fibrosante. Obviamente que a forma fibrosante tem um prognóstico pior em relação à forma celular. A radiografia de tórax é simplesmente inespecífica, em alguns aspectos assemelha ao da FPI, em que você tem redução de volume dos pulmões, essas opacidades reticulares nas bases e uma indefinição da trama broncovascular em virtude do acometimento do intertício. E a tomografia, ela tem um aspecto, quando clássica, diferente da FPI. Você nota que predominam aquelas opacidades em vidro fosco, em diversas regiões do pulmão, principalmente nas bases. As bronquiectasias, elas até existem, mas não são tão exuberantes como na FPI. E aquele cisto de favelamento, você não encontra nesse paciente, por exemplo, ou quando encontra, encontra de forma muito esporádica, sem compor aquelas lesões em camada, por exemplo. Aqui a gente tem um aspecto, eventualmente, presente nessas pneumonia intersticiais não específicas, que é o da linha subpleural. Então, aqui é uma manifestação de fibrose, que ocasiona essas opacidades paralelas à superfície da pleura e que também são relativamente comuns nessa pneumonia intersticial não específica, nessa PINI. Outro caso em que você encontra a doença avançando para os lobos superiores, você tem espessamento dos septos, que também é comum, as opacidades em vidro fosco e graus menores de bronquiectasia de geração ou até de bronquiolectasia, quando comparados com a fibrose monarigiopática. A pneumonia intersticial discamativa é um acometimento extremo do pulmão e que se encontra associado ao tabagismo. É uma doença, quando primária, isto é, na sua forma idiopática, ela é muito rara. Ela pode estar relacionada, na forma secundária, à disposição, seja ela ocupacional ou então a antígenos ambientais. Ela é mais comum em homens, entre 30 e 50 anos. E na tomografia, o achado principal é o de vidro fosco. Essa pneumonia intersticial discamativa, ela responde bem a corticóides. Então, a tomografia de tórax, reconstrução no plano coronal à esquerda, um corte axial clássico à direita, mostrando, olha, vidro fosco difuso, ou melhor, vidro fosco extenso, que predomina na região dos lobos inferiores. A bronquiolite respiratória com doença intersticial pulmonar é um espectro dessas pneumonia secundárias ao tabaco, como é a pneumonia intersticial discamativa. Tanto de uma forma quanto de outra, você vai encontrar macrófagos pigmentados no interior das vias aéreas. Essa bronquiolite respiratória, ela, digamos que tem uma intensidade menor do que a pneumonia intersticial intruscamativa. Ela tem uma característica epidemiológica semelhante, pois é mais encontrada também em homens, entre 30 e 50 anos. E existe uma associação ao tabagismo. E o achado na tomografia de tórax, além do vidro fosco, pode ser o de presença de nódulos em vidro fosco, que predominam em regiões de lobos superiores. Ela também responde bem a corticoides, assim como a pneumonia intersticial discamativa. Então observe aqui. Nesse corte axial, a gente nota um pulmão, entre aspas, com aspecto sujo, de forma difusa, em que você tem pequenos nódulos em vidro fosco, causando esse aumento de densidade heterogêneo em região de lobos superiores, língula e lobo médio. A manobra de apneia expiratória, ela é importante porque evidencia as áreas de aprisionamento aéreo. Compare essa aqui com a apneia inspiratória clássica. Notem como essa diferença de densidade em consequência das alterações descritas ela fica mais marcante também porque existe um aprisionamento de ar consequente a um quadro de bronquiolite. Na categoria de pneumonia intersticiais agudas e subagudas o representante principal com certeza é a pneumonia em organização. Nessa forma de acometimento a gente tem pólipos de tecidos de granulação no interior das vias aéreas. O achado clássico em termos de radiologia tanto no raio-x quanto na TC é o de consolidações peribrônquicas. Essa pneumonia em organização ocorre com uma reação secundária a doenças do colágeno uso de medicação e infecções as mais variadas possíveis e é uma doença que responde razoavelmente bem ao uso de corticóides. Nesse caso, a radiografia simples de tórax mostra uma perda de volume bilateral dos pulmões e a presença de diversas opacidades extensas, lineares com áreas de aumento também de densidade aqui na projeção mais posterior. A tomografia de tórax mostra essas opacidades em faixa e consolidações, olha em torno de brônquios principais. Então, esse aspecto de consolidações peribrônquicas é muito sugestivo de pneumonia em organização. A pneumonia interseal aguda é uma forma muito rara de acometimento dentro dessa categoria de pneumonia intersticiais aguda e subagudas. A gente vai encontrar na patologia achados de dano alveolar difuso assim como ocorre, por exemplo, na síndrome de angústia respiratória em que você tem edema intersticial intra-alveolar a formação de membranas realinas e infiltração alveolar difusa com células inflamatórias. É uma doença de evolução muito rápida prognóstico ruim. Na TC você vai encontrar opacidades em vidro fosco e consolidações assim como você encontra em outras formas de acometimento com membrana e alina. os pacientes com COVID, por exemplo, naquela fase terminal também apresentam achados muito semelhantes a estes. E o que se pode fazer é um suporte com oxigênio terapia e um tratamento com corticóides. Nesses dois cortes a gente evidencia as opacidades em vidro fosco difusas um padrão inespecífico e que deve ser correlacionado com o quadro clínico. A pneumonia intersticial linfocítica é um acometimento raro do pulmão que é mais comum em mulheres entre 50 e 70 anos. As formas secundárias de pneumonia intersticial linfocítica elas podem estar presentes por exemplo a doenças do colágeno como a síndrome de Jogren pacientes HIV em crianças, por exemplo também é relatado o achado de pneumonia intersticial linfocítica e na patologia você tem o interstício infiltrado por linfócitos policlonais estiócitos células plasmáticas além da presença de folículos linfóides peribroncovasculares. Na ATC a alteração que chama mais atenção é a presença de cistos e espaços no parêntema de ambos os pulmões como ocorre por exemplo aqui para reconstrução coronal à direita corte axial clássico à esquerda mostrando diversos cistos apontados pelas setas no parêntema do pulmão às vezes além dos cistos você tem pequenos nódulos intersticiais associados a essas lesões. a fibroelastose pleuro-pulmonar idiopática é uma doença rara que entrou mais recentemente na classificação você tem na patologia uma fibrose subpleural com agregados linfocíticos ela pode estar associada a infecções transplantes de medula doenças autoimunes e o achado na tomografia é de uma fibrose pleuro-pulmonar na região dos ápices como se vê aqui apontado pelas setas brancas e pretas essas áreas olha de consolidação fibrótica e também de espessamento pleural associado é um achado muito inespecífico às vezes você encontra isso em pacientes que não tem absolutamente nada então ele deve ser correlacionado com o quadro clínico obviamente para saber se tem relevância ou não essa tabela ela faz um comparativo das principais pneumonia intersticiais idiopáticas na minha opinião e de forma didática ela ajuda o médico assistente o radiologista a sugerir uma hipótese mais provável em termos de idade e sexo a fibrose pulmonar idiopática é mais comum em uma faixa etária de 60 anos aliás acima disso e no sexo masculino a apine em mulheres em uma faixa etária mais baixa a apneumonia em organização que é secundária a infecções doenças do colágeno etc aí varia muito a faixa etária e a bronquiolite respiratória a mesma coisa mas como está associada a tabagismo em geral em homens em uma faixa etária mais elevada associações fibrose pulmonar idiopática mais comum com o tabagismo a apine apesar de ser idiopática a forma secundária que na verdade não entra nessa classificação porque a gente discute apenas doenças idiopáticas ela está francamente associada a quadros de esclerodermia a apneumonia em organização tem uma associação com infecções colaginosas e medicamentos e a bronquiolite respiratória assim como o seu espectro de doença a apneumonia intercial de camativa se associa também ao tabagismo na TC a fibrose pulmonar idiopática é caracterizada pelos achados de fibrose em que você tem o principal achado o favelamento ou aqueles cistos de vias aéreas a apne muito menos fibrose do que na FPI e a predominância do vidro fosco a apneumonia e a organização as consolidações peribrônquicas e a bronquiolite respiratória aqueles nódulos em vidro fosco mais comum em lobos superiores prognóstico da FPI muito ruim da apne é variável mas em geral melhor do que a da FPI da apneumonia e organização prognóstico bom responde a corticoide e da bronquiolite respiratória também aqui um quadro de imagens comparativo entre aspectos de bronquiolite com os nódulos em vidro fosco pneumonia e organização com as consolidações peribrônquicas pneumonia interstitial não específica com vidro fosco sem muita fibrose e a FPI com achados clássicos de cistos de favelamento e bronquiectasias agradeço agradeço a atenção de todos e coloco minha disposição para eventuais dúvidas por meio do endereço eletrônico ou então do meu perfil no Instagram do meu perfil do meu perfil Obrigado.